Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. A ponte localizada na Vista Bonita interior de Tapes, mostrada com problemas pela Lagoa TV no mês de fevereiro, passou por reparos na semana passada. Uma equipe da Secretaria de Obras efetou reparos na ponte, que apresentava sérios problemas estruturais. Segundo o secretário Paulo Machado, além da ponte da Vista Bonita, outra ponte na localidade do Bastião também foi reparada. Legenda Adriana Zanotto